E aí jovens, o que que fala é o Tio Sam e hoje eu estou aqui diretamente da Bazar de Baguidá pra gente fazer o nosso unboxing de Pokémon TCG da coleção nova de Pokémon, Vulgo Soilua 4, a Chrysion Invasion, que aqui pra nós no Brasil chama-se Invasão Carmin. Então temos essa box aqui novíssima e tudo mais, super linda, olha ali a Tia Cartana joga muito, se o Vale joga muito, esse rapazinho aqui é o Deus do pré-release, esse daqui também é uma das melhores cartas da coleção, dessa vez eles estamparam bem a box, né? O Gus Lord tá aqui pra falar que esse é o Deus do pré-release. A gente vai abrindo, vai comentando uma coisa ou outra que for mais significante. Essa é a primeira box daquela leva que a gente sofreu uma queda de preço, né? Aleluia, amém! Os produtos estavam ali em torno de 250 reais a box, e agora a box, o preço padrão dela é R$189,90, o que é ótimo pro nosso bolso, é ótimo pra todo mundo, porém a gente tem que saber se o produto ficou intocável, né? Se o produto continua o mesmo que a gente tinha antes, que aí fica tudo bem. Acabei de bater no microfone, eu tô num lugar meio apertado aqui, mas vai dar certo as coisas. Eu não sei se eu coloco a box aqui, né, cara? Um pouco melhor, sei lá. Bom, vamos lá! Não tem tanto, né, importância assim. Vamos lá! Pessoal, cartas avulsas dessa coleção, não se esqueçam de olhar no site da Bazar de Bagdá, tá? Lá já tá com o estoque inteiro, todas as cartas da coleção, então você que quer alguma secreta rara, já corre lá no site, já compra de imediato pra não ficar sem, viu? Porque depois vai ser difícil. Então agora você quer comprar set de cartas e tudo mais, já corre lá e aproveita os preços da Bazar de Bagdá, tá? Vamos abrir aqui o meu primeiro booster, olha só, o destino quis que fosse El Mosquiton, tá? Então vamos abrir o primeiro booster do Mosquitão. Geralmente eu sou muito azarado aqui nesse tipo de unboxing. Vamos aqui com o Sr. Karrablash, não é uma carta legal dessa coleção. Suablo, muito bonito esse Suablo. Salandite, e a Salandite é fêmea, tio Sam? Só tem, só tem, né? A Srta. Salasli é sempre fêmea. Nós temos um Hakamo, um campo devorado, ataques de Pokémon noturno e dragão causam 10 pontos a mais. Tá bom, eu nem sabia da existência dessa carta. E tirei um Mintino, um Reverse Olo. E o código vai pra vocês, claro, como sempre, oferecimento aí da Bazar de Bagdá, beleza? Vamos aqui agora para o Sr. Silvalli, a câmera parece que vai demorar. A câmera, eu fiz o fundo animado aqui, vocês curtiram o meu fundo? A gente faz o fundo com as coisas que tem pela frente, entendeu? A gente faz uma decoração do canal aqui e a gente tá nem aí, né? Vamos que vamos. Temos aqui o Sr. Starly, temos um Númel, temos um Chimeco, temos a Samina. Samina? 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 É Samina? É Samina? É a Luzamine? A Samina é a Luzamine? Alô, caramba, eu tomei um susto, meu, foi inédito, eu não sabia, cara. Eu não sabia que tinha traduzido por esse nome. Nossa, foi um baque, hein? Samina? Caramba, Samina foi tipo a vitória, meu, sei lá, fiquei meio assim, né? Uma das boas cartas dessa coleção, tá? Voltam dois apoiadores ali da pele de descarte pra sua mão. Ou estádio. Tá bom, o Sr. de Menor tá aí me dando umas colas no fundo. Caramba, mano, que Zernias bonito! Nossa, lindão a arte desses Zernias, lindão, lindão. Eu sou fã dos Zernias, né, cara? Passou por um momento aqui, ó, no Olo, eu pensei que tinha feito um X aqui atrás, eu falei, caramba, os caras não fizeram isso, não. Mas não, é a Olo Wave mesmo, padrão, esse de onda aqui da Soilua. Bom, liderar, procure por um apoiador no seu baralho, revela e coloca na mão. Depois, três energias, 130 e não pode usar Chifres Luminós de novo. É, bem ok, né? É muito pior que o Geomancer. Temos aqui energia. Vamos que vamos. Beleza, partindo. Essa box vai ser mais demorada, provavelmente, porque é o nosso primeiro unboxing, né? O primeiro unboxing acaba que ele sempre demora mais, porque a gente fica namorando. Aqui a gente olha e fala, o quê? Samina? Entendeu? A gente fala, uai, esses Zernias bonitos. Remorade. Temos um Skido, cara, eu acho o Bode muito fofo, cara. É um dos pokémons mais legais que teve na XY. Um Staravia. Um Piloswine. Você não queria um Piloswine? Então um Piloswine. O menor tá aqui do meu lado. Temos aqui um Remorade Reverse Olo. E um código pra vocês. Aliás, eu podia tá dando esses códigos? Podia, né? A gente pode tudo, né? Pode tudo. Pode tudo. Tá liberado. Entendeu? Qualquer coisa. Uai, tio Sam, você mudou de ideia? De loja? Pois é. Fui mandado embora. Deu os códigos naquele unboxing lá, não podia. Sponk. Swimbo. Jigglypuff. Selgor. Temos um Cacturne e Energia de Luta. Códigozinho, foi. Ah, tio Sam, código em live. Não, nesse vídeo não. Nesse vídeo vamos ficar firme aqui no código no vídeo mesmo, tá? Opa, veio uma coisa aqui, parece. Temos um Shallows. Um Killbone. Um Shellmatch. Um Kakuna. Poderoso Kakuna. Uma Memória Psíquica. O item do Sr. Silvalli, né? Ferramenta aí. E deixa o Silvalli GX do tipo Psíquico. É interessante isso. E um Wigglytuff, cara. Que massa também a arte desse Wigglytuff. Ele tá putaço. Tá bravo, viu, fi? Full pistola. Mais um códigozinho pra vocês. Caramba, tio Sam, e essa unha desse tamanho? O que é? Você tá tocando violão? Não, vou te contar o que é. Eu coloquei aparelho, né? Vocês perceberam. Aí a minha mordida não fecha mais. Parece que eu não tenho força mais. Eu nunca fiz a unha, saca? Tipo assim, com trim, sabe? Eu até trouxe o trim, mas eu não tô acostumado. Eu comi a unha. Agora eu não dou conta de comer mais a unha, entendeu? Que é um aparelho. Tá complicado a minha vida. Não, é um drama, cara. É dramático, entendeu? É um caso, entendeu? É um drama. Stario. Temos aqui Pumpkaboo Nightmarsh. Stufful bonitinho. Um Lairon. Um Regishield. Joga um bolaço isso aqui, cara. Joga muito essa carta. Uma energia metálica, 30 de dano. Ele liga uma carta de energia básica em um dos pokémons do banco da pilha de descarte. Depois por duas energias metálicas. Um Incolor, 90 de dano. Se o Regiais estiver no banco, causa 30 de dano nesse pokémon. Tá. Se o Regiais estiver no banco, cure 30. Mas independente, ele baixa 90. Ou seja, 180 na Gardevore em si. Pode aumentar pra, né? 240. Então é o One Hit KO. E é muito forte esse rapazinho aqui. Ficou bom a arte, hein? Esse cara aqui já... Esse cara aqui, a roupa dele tá certa? Ou será que é da outra equipe? Será que é da Aether Paradise mesmo? Ou já é daquela nova do Ultra Sun and Moon, hein? Você que é fã aí do jogo, tá de olho nesses negócios? Coloca aí nos comentários esse cara que tá na frente do Regishield aí. Quem é que ele é? Quem ele é? Opa! Opa! Brilhou aqui! Brilhou aqui! Ghastly! Senhor Aron! É o Aron Carter? Ele mesmo. Deino. Temos a Pochete Corredora. Sabe o que é o mais triste? Essa carta é muito ruim. Mas se essa Pochete fosse de verdade, ela ia ser da hora. Eu queria usar uma Pochete dessa. Ó! 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 Golem de Alola GX. 250 de vida. Elétrico. Dizem que isso aqui vai jogar uma bola no expandido. No nosso standard, né? No padrão, eu não sei se é tão assim não, entendeu? Vamos lá. 250 de vida elétrico. 3 energias ele dá 80. Depois, por uma energia a mais em color, ele dá ofensiva super eletromagnética. Super eletromagnética. Vai! Isso aqui tinha que ser naquela prova daquele programa do Luciano Hulk lá, o Soletrano. Queria ver o cara mandar um super eletromagnética desse jeito aí, ó. Este Pokémon causa 50 pontos de dano a si mesmo. 200 e toma 50. Beleza. E depois, pelo menos, tanto de energia, ele dá o Rocha Pesada GX. Causa 100 de dano. O oponente não pode jogar nenhuma carta da própria mão durante a próxima vez dele jogar. Beleza. Temos aqui. Aqui. Tá. Vou deixar separado pra gente saber como é que tá o loot. O loot nosso aqui de hoje. Tá aí o código. De menor sorte, tá muito barulhento, tá? Eu tô aqui tentando gravar um unboxing. Um vídeo. Obrigado. Temos aí um Cacnia. Temos um Mintino. Um Corpish. Uma Wild. Memória de luta. A mesma coisa que aquela Psíquica, só que agora é de luta. E temos um Salandite Reverse. Códigozinho pra vocês. Caramba. Vamos lá, hein. Três Ultras, hein. Ou quem sabe uma box abençoada com quatro. É isso que a gente quer. Temos aqui um Carablast. Um Fibas. Salandite. Gladio. Aí sim, hein. Gladeon pra Gladio. Você olha e fala assim, ó. Tá tudo bem, né? Podia ter mantido Glade? Podia. Mas Gladeon pra Gladio é bem ok. Pegador de Contra-ataque. Sem dúvida alguma, a melhor carta dessa coleção, tá? Ela tem o texto do Lisandre, tá, pessoal? Só que é um Lisandre que você só pode jogar se você estiver perdendo nos prêmios, né? Você tem que estar com menos prêmios, mais prêmios do que o seu oponente. É uma Catcher sem a Coroa ou um Lisandre. Só que você só pode usar o Lisandre se você estiver perdendo. Basicamente é isso. Isso daqui vai ser muito Game Changer. Tenho certeza absoluta que é a carta que mais vai mudar o formato dessa coleção. Zuelos. Que me falaram que pronuncia tipo joelho, né? É um lance meio... É meio francês, né? O nome desse bichinho. É muito chique pra mim. Temos aqui um Hammer Age. Um Monkey. Jung Bo-Ou. Grumping. Abraça aí pro Sr. Rafael Branco. É ele mesmo, né? É ele. Temos aqui a Salazly. É boa a Salazly. Inclusive no pré-release também, cara. É uma das promos e é boa. Vai focar? Vai. Focou. Beleza. Códigozinho pra vocês. Vamos lá. Olha o Magikarp aí, meu amigo. Olha só. Você é jogador de Gaia, do tipo Paulette da vida. Olha lá. Submergir. Enquanto este Pokémon estiver no banco, prevenirá dano causado a este Pokémon por ataques. Ou seja, é uma Magikarp que não toma dano no banco. Pensa isso com o deck do Gaia desantigo antes que eu tô acionado. Ah, mas os caras da Pokémon não perdoam, né? Os caras só lançam uma Magikarp desse depois que o deck caiu. Bunelby. Temos o Geodude de Alola, escondidão ali, saindo das trevas. Um Tintino. Temos um Mamoswine. E uma Energia Elétrica. Mais um códigozinho pra vocês. Cara, tá... Você pira que é uma coleção que, de vez em quando, eu tô parando aqui pra ver as artes, né? Tá uma coleção bem desenhada. Tipo, a Lendas Luminescentes, que era pra ser uma coleção super, super, super. Aqui tá indo bem, né? Tem umas artes meio assim, spoink, né? E tal. Sim, mesmo assim não é tão ruim. Mas olha o Skido, cara. Que louco. Quem fez o Skido? Naoki Saito, cara. Naoki Saito manda demais, mano. Ele e o Tokia são os meus desenhistas favoritos. Ilustradores favoritos. Do momento. Temos aqui um Raulter. E eu tirei um Gladiol Reverse. Da hora. Olha suas cartas de prêmio viradas pra baixo e coloque uma delas na sua mão e seguindo embaralha este Gladiol entre as suas cartas de prêmio e o restante já coloque as de volta. Basicamente, você troca o Gladiol por aquele Bad Price, né? Que você teve que vai ser... É uma carta pra sim. Se é um fator sorte, o prêmio do Pokémon, se ele tá ali pra te atrapalhar e você não vai vencer, o Gladiol pode corrigir essa situação. Mas é muito pesado, eu acho, né? Tipo, sei lá. Eu prefiro jogar modo louco. Cura. Execute. Olha que Digly Puff louco, mano. Que isso. Bonito demais. Hangdoom. Naoki Saito. Nem é o Naoki Saito, é outro cara. Gastrodon. Temos o Komou. Não é o GX. E o Komou GX, hein? Eu vou fazer um top muito em breve, galera. As piores GX que já saíram até agora. E já tô dando spoiler pra vocês, hein? Komou GX vai tá lá. Komou GX tem que tá no top 10 das piores GX, sem dúvida alguma. Pra falar que a gente não fala de ódio nesse canal, né? A gente vai começar a fazer uns vídeos meio de ódiozinho contra as cartas. Numel, Mintino, Piloswine, Cartão Vermelho, Espião. Aí sim, hein? Seu oponente revela a própria mão, você pode fazer com que seu oponente conte as cartas na própria mão, embaralhe aquelas cartas no baralho e então compre aquele mesmo número de cartas. Tá. E temos um Beware Reverse. Fofo também esse Beware aqui, louco. Códigozinho. Estamos chegando na metade da box. Eu vou dar uma acelerada, né? Porque eu acho que eu comecei a me emocionar demais com a coleção. Mas tá gostoso, viu, aqui de fazer esse unboxing. Espero que vocês estejam se divertindo aí assistindo. Caquinha, Stuffle fofíssimo. Suablo bonitinho. Jigger's Buy, meio grosseiro, né? É um dos pokémons mais feios pra mim. Come it up. Energia. Eu acho que tinha que rolar uns códigos sem foco, entendeu? Os aventureiros, pros ninjas. Tentar adivinhar, assim, os caras... Ah! Vamos ver o que que tem aí. Aron. Ghastly. Stereo. Mar vazio. Starmie. Boa carta. Energia. Vamos que vamos. Faltam dois pra gente terminar essa primeira metade. Caramba, não vai vir duas ultra raras na minha primeira metade? Será? Será que não? Poxa vida. Misdravos. Widow. Jodo de Alola. Memória de luta. Akamoo. Um esquido. Reverse. Bonitão. Sr. Walter. Eu acho que esse bode Pokémon de grama aí, ó. Ele tem cara de Walter. Se ele chamasse Walter, assim, na boa. Diretão, assim, na Pokédex. Walter. Ia ser louco. Walter GX. Massa. Salandite. Corpish. Starling. Hunter. Tipo Nulo. Era isso que eu queria ver. Eu sabia que tinha sido traduzido, mas eu não tinha visto ainda, né? O Type Null foi traduzido pra Tipo Nulo. Que beleza, né? E ele é holográfico, raro. O Buntz aqui é um básico com 110 de vida, né, cara? É muito tranquilo. É muita paz pra você fazer o seu GX com básico, com 110 de vida. Mas traduzir o nome do Pokémon, poderiam traduzir o bode, então, pra Walter. Né? Já que traduz, traduz pra Walter. Ele tem cara de Walter. Vamos lá, hein? Partindo pra outra metade da box. Vai focar. Eu tenho fé. Xalmet. Q-Bone. Fibas. Miltank. Aê! Que coronaventão, cara. Bom demais. Kakuna. Monkey. Essa Miltank, inclusive, no meu top 10 da coleção, ela quase entrou. Ela vai entrar como menção honrosa, mas... Quase, por mim, é uma das 10 melhores cartas dessa coleção. Tem muito potencial. Pra mim, né? Deino. Shellos. Bunelby. Memória Psique. Cá! Tiramos o Gladeon Full Art, cara. Amo a minha coleção de Full Art. Acho é bom, viu? Tô tentando, né, cara? Porque as Full Arts da Soy Lua 3 foram meio salgadas, né? Eu não tenho nenhuma. Da Soy Lua 3. Nem o Cris Caramba, não tem nem o Cris, acho que o Cris eu tenho Acho que o Cris eu tenho Vou colocar o Glade aqui, até agora uma Full Art e uma regular Calma aí que vai parar de gravar Pronto, vamos continuar aqui a outra metade Já tiramos duas Ultras, hein? Vamos em busca da terceira e da quarta Monkey, Misdrevels, Chara Blast, Asselgor, Ungor Geist e uma Energia de Fada Vamos seguindo com o Tio Silvalli, que é como o Astro do nosso Booster Temos aqui Execute, Hondur, Magicarpa Boa, Pochetona Massa, Staravia e um Octillery Só que esse Octillery não é ruim, mas o que compra 35 na mão é muito Broke, né? Então não tem como, aquele lá vai continuar sendo o nosso Lair favorito Esse aqui tem um rolê mais de atacar, tá? Então é o outro Lair nosso que fica quieto no canto dele ali, só dando as cartinhas Só fazendo a nossa estratégia funcionar, é mais aceitável Pikachuzinho gordo, desenhado por uma criança Shimeco, Jigglypuff Massa, Mawile Beedrill, a Beedrill é rara Beedrill rara E uma Energia Beedrill é uma carta que sai muito, entendeu? E na minha opinião é um Pokémon que não tem apelo, sabe? As pessoas não gostam dela assim, mas mesmo assim ela sai muito Então fique em dúvida, sabe? O que que anda acontecendo Temos aqui um Numel, um Shellmet, um Swablu, um Lairon, uma Samina Olha a Samina aqui, rapaz! Um Bunelb, essa piadinha ela é ruim Mas eu acho que você vai acabar escritando ela muito, entendeu? Porque ela é muito automática, Samina Samina aí, ó Vocês acham que vai jogar a Luzamine? Vocês acham que Samina vai jogar? Vai ter um em cada deck? O de menor tá dando um joinha aqui, falando que vai Eu acho que não vai Geodude, Pumpkabu, Emolga, Rafael Branco, Corpiche Tá aí Vamos lá Temos aqui, senhor Cacnean, Starly, Esquido, Campo Devorado, Staraptor Putz, eu tirei vários Esquidos e não tirei nenhum Valter, hein, cara? Ah, o Valter é o que sai pouco, né? Caramba, tem que... Parece que o Valter tá saindo pouco nas boxes, sabe? Tá rolando um negócio aí muito louco Sai mais o Buzzhole, Cartana, do que ele Django Mou, Swinbur, Tintino, um Graveller de Aloha e um Altar em Reverso Nossa, tá bonito também a arte do Altar, hein? Pra mim tá bonito, pra minha opinião, massa Vamos que vamos aqui Temos aqui o senhor Aron Carter Gastly Cachorro Joelho Cartão Vermelho da Equipe Rocket Macaco Louco Macaco do Brofish Olha esse Monkey É, é, é Podemos falar, né? É meio forçado, ué Ele tá só dando um soquinho Mas a gente pode falar que é o Macaco do Brofish, hein? Cipá Golpe de Três Passos Ainda tem nome de um golpe complexo kungfuniano Acho louco esse Monkey Vamos lá, um Kaknia, Swinbur, um Monkey, uma Mutant, um Gengar Holográfico, uou Curto Gengars Curto Fantasma, né? Fantasma é o meu tipo favorito, sem dúvida alguma Dos Pocket Monsta Temos aqui um Beetle Cara, eu não sei o que é isso, sabe? É uma Mini Lapras Coelho Esse aqui é o Tambor, né, cara? Tamborzão, amigo nosso da Disney Tambor E a primeira energia de contra-ataque Finalmente, hein? Olha, veio um Macaco bom, cara O Macaco é o que, com energia, ele pega três ferramentas da pilhete de descarte É bom, é bom, é bom Dizem que vai ajudar na Mirror do Garbodor contra Garbodor Mas será que Garbodor vai bater essa bola toda? Com Lendas Luminescentes e com Só e Lua 4 Vai continuar, tipo, extremamente superior? Eu acho que vai, tá? Eu acho que Garbodor fica Gardevoir dá uma balançada, viu? Suablo Temos Night Marsh Ovos Coelhão Mau Ahn... Cara, porquinho, né? Pumba, Pumba Emo Mawile E Códigozinho Olha, tá ficando dramático, hein? A gente tem aqui mais quatro, mais cinco Boosters Putz, tem uma outra rara aqui, hein? Pra ter três na box, vai Não vai ter duas, né? Não é possível que eu vou ser o sorteado Que vai ter duas outras raras na box Não sou eu Vou abrir uma Rainbow ainda Misdribbles Stereo Widow, Widow, Widow Pegador de Contra-ataque Que bom, né? Que veio mais uma Hakamo E a Samina Foil Da hora Da hora, da hora, da hora Vamos lá, Sr. Jungmo Phoebas, Phoebas Stuffle Haunter Altaria E uma Energia Noturna Código pra vocês Pra quem que é Vamos lá Antepenúltimo Booster Pra gente encerrar aqui Temos um Hammer Raid Aron Shimeco Asselgor Mar Vazio Um Agron A gente não abriu ele raro, normal Mas abrimos ele aqui, reverso A arte dele tá meio exagerada, né? Achei Eu curto desenho, desenho, sabe? Esses mais em 3D, assim Não sei porquê Mas eu tenho um preconceito automático, assim Nos GX, nos X Eu acho que é mais tranquilo Mas na carta regular Quando vem, assim, não vem desenhado Eu não sei porquê Mas eu gosto menos Execute Magikarpa Louca Tintino Tintino não Mintino Memória de Luta Que a gente tirou 3 A Psique Que a gente tirou só 1 Campo Devorado A Selgor E um Código Galera Agora é que é a hora da verdade E aí? A box teve o seu preço baixado Mas putz Será que o hate dela piorou? Agora vem um pouco menos de Ultra Rara? A Kartana vai nos dizer aqui Em esse último booster E claro que Vocês vão abrir box Com mais de Com mais de Duas Ultra Raras, né? Porque aqui eu tô sendo um dos sorteados Macaco do Browfish Mini Lapras Nightmarsh Mini Lapras Grande Um Hydreigon E acabou, né? E uma energia elétrica E Fomos sorteados, pessoal Não sei Eu fico aqui um pouco decepcionado Tipo, fazia muito, muito tempo Vocês que estão acostumados A assistir um box aqui no canal Que eu não abria Uma box com duas Ultra Raras Apenas Agora o preço dela caiu Pra R$189,90 Mas a gente finaliza Esse unboxing Com apenas duas Ultra Raras É um pouco delicado É um pouco delicado Essa situação Mas o mercado da carta avulsa Continua aí Firme e forte Então mais uma vez No final desse vídeo Vou falar pra você Se você precisa muito De alguma carta específica Dessa coleção Pra montar o seu deck Vá no site Da Bazar de Bagdá Tá? Bazar de Bagdá O primeiro link Na descrição Deve estar passando aí Também uma animação Do vídeo Porque eu acho Que essa coleção Tá um pouco aventureira Aqui, hein? Se tem a chance De ficar saindo Menos Ultra Raras Na box Eu acho isso Um pouco complicado Pra mim É um pouco doído Mas eu gostei Das minhas aqui O Glade Claro Mas o Golem de Alola É um pouco ok Poderia ter vindo Algum bicho Quem sabe Uma Ultra Criatura, né? Pra eu conhecer Uma Ultra Criatura O GX Vermelho Mas não foi o nosso caso Então eu finalizo aqui Com essas duas Ultra Raras Pessoal Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês estejam Passando por um ótimo dia Fiquem com Deus Muitíssimo obrigado Eu espero que esse vídeo Tenha saído Na hora certa Que vocês estejam vendo Muito rápido isso Na data de lançamento E que esse vídeo Ajude vocês A formar a sua opinião Se você deve comprar Uma box Ou não Dessa coleção O mais rápido possível Se você deve esperar Um pouco mais Não sei Se você vai jogar Um pouco na loteria E se você já abriu uma box Não esquece de colocar Aqui nos comentários Como veio o ratio Da sua box também Quantas Ultra Raras Veio na sua box Como que veio aí As outras cartas Counter Energy Como que veio A Counter Catcher Entendeu? Aqui veio duas Counter Catcher Pra mim na box Duas Duas ou três Foram duas E a Counter Energy Uma só Que são as cartas Mais relevantes Da coleção Na minha opinião Então veio um Menos Então a carta Vulsa aí Ganhou um Baita boom Na minha opinião Com esse ratio Pelo menos Desse primeiro Unboxing meu Aqui Eu vou abrir Depois dez box Ao mesmo tempo Pra gente ver Se tem uma média Melhor Isso Das box Mas por enquanto É isso que a gente tem Espero que vocês Tenham gostado Desse unboxing Espero que vocês Estejam passando Por um ótimo dia Fiquem com Deus E brofish Dos brothers Pra encerrar Tamo junto Galera Valeu demais Woo